Estamos ao vivo, pontualmente 16 horas mais 44 minutos aqui na cidade industrial de Várzea Grande. Já estamos ao vivo aí pela nossa página do Facebook, do site Lapada. Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês internautas do site Lapada e confio em nosso trabalho, a você meu amigo, minha amiga que nos acompanha. Hoje somos mais de 141 mil internautas em todo o estado de Mato Grosso. Hoje nós temos 3 milhões e 500 de acesso em nossas páginas, em nosso portal www.lapadolapada.com.br. Atenção gente, quero chamar a atenção para a cidade de Alto Paraguai, Alto Paraguai aqui em Mato Grosso. Atenção prefeita Rosane, atenção prefeita Rosane Alves. Doutor Fabrício, vereador da cidade, servidores da cidade de Alto Paraguai, da prefeitura, entraram em contato com o nosso site. E uma coisa absurda, prefeita, que está acontecendo, não sei se a senhora está sabendo aí em Alto Paraguai, não sei se alguém já falou isso para a senhora, porque o doutor Fabrício, que é vereador da cidade, fez denúncia na Câmara e pediu requerimentos para os bancos que fazem empréstimos consignados para a prefeitura, para os servidores. E eu tenho aqui no nosso site vários documentos. E o mais absurdo, prefeita, que está acontecendo em Alto Paraguai, prefeita Rosane Alves, é que os servidores públicos da cidade, que trabalham 30 dias para a prefeitura, já recebem uma micharia, aí eles têm que fazer o empréstimo consignado, para poder fazer uma pequena reforma na casa, para comprar um carro novo, ou para comprar uma moto, ou para fazer algum benefício para o servidor. E ele paga em parcelas. Acontece, prefeita, que esses servidores aí de Alto Paraguai, estão recebendo cobrança novamente do banco. Todo mês é descontado no olerite desses funcionários públicos de Alto Paraguai, o valor do empréstimo consignado. E agora, prefeita, novamente os bancos estão cobrando esses servidores, e alguns servidores estão tendo o nome negativado, porque a senhora não paga o empréstimo, prefeita. A prefeitura de Alto Paraguai não está pagando o empréstimo do consignado. Isso se chama, prefeita, apropriação em débita? A senhora pode responder, hein? Isso aí é um caso muito sério. Chegou em pleno Natal agora e que o servidor precisa do seu salário? A senhora desconta o empréstimo consignado? E o banco cobra outra vez do servidor. E os bancos estão protestando os nomes, negativando os nomes dos servidores públicos. Estão sendo descontados duas vezes, um absurdo. O pagamento, eu quero que vocês compartilhem essa live aí, servidor público de Alto Paraguai. Eu acho que isso não acontece só na cidade de Alto Paraguai, acontece em várias outras cidades também do estado de Mato Grosso. Ô prefeita, Vamos encontrar a solução aí. Se a senhora desconta o consignado do servidor, a senhora tem que pagar o banco. Não é isso? Descontou na folha, na fonte do servidor? Paga o banco. Já pensou quando o servidor for se aposentar, então, em Alto Paraguai? Se não paga o consignado, imagina o INSS e o Imposto de Renda. Então, o doutor Fabrício, vereador da cidade, recebeu essas informações dos servidores. Eu tentei entrar em contato com ele. O telefone está desligado para me falar com ele aqui ao vivo. Eu vou tentar mais uma vez aqui. Vereador que tem uma atuação muito boa em Alto Paraguai. E os servidores preocupados, porque o Natal vão passar num zero, sem dinheiro. Porque o empréstimo que eles fizeram consignado, a prefeitura deu calote nos bancos, não paga. Isso é um calote. Isso aí é uma apropriação indébita. A senhora pode responder isso na justiça. A senhora pode responder isso aí. A senhora e o financeiro da prefeitura. E atenção, vereador Fabrício. Se precisar da gente aí, em Alto Paraguai, para conversar aí na prefeitura, os servidores, pode contar comigo. E outra, vereador, vocês têm que ver certinho se a prefeitura está retendo o imposto de renda dos servidores de Alto Paraguai e está repassando para a receita. E também o INSS. Porque se o consignado está acontecendo isso aí, tem que abrir os olhos aí, prefeito. Aliás, vereador Fabrício. Nós estamos preparando essa matéria aqui no site Lapada. atenção prefeita do Alto Paraguai, atenção prefeita Rosane Alves. Tomem providência que os servidores não podem ficar sem receber. Isso é um absurdo. desconta do pagamento do funcionário, isso aí não repassa para os bancos. Isso já foi confirmado, os bancos já mandaram já toda a documentação para a presidente da Câmara de Alto Paraguai. Os servidores aí estão aí revoltados com essa situação. Tendo que pagar uma conta duas vezes. Sendo que deles está descontando. Ora, espera aí, não é assim não. Outra informação importante para você internauta do site Lapada, eu estou com estudantes em uma faculdade aqui em Cuiabá, eles fizeram um curso lá na faculdade e estão aguardando o diploma. Estão aguardando lá os seus diplomas. Está tendo uma situação lá na faculdade, porque esse diploma era para ser entregue um dia, aí ontem foram, conversaram, marcou para hoje, aí hoje no horário já não entregaram esses diplomas, esses certificados e marcaram para mais tarde. E pediram, como eles sabem que a gente está em contato com os estudantes, pediram para não divulgar o nome da faculdade que vão resolver o problema. Vou falar uma coisa, se não resolver, a gente vai falar. Tá? Se não resolver, nós vamos falar o nome da faculdade. Só não vou falar agora, porque os estudantes disseram para não falar. Mas isso é um absurdo. Tá, pessoal? Isso é um absurdo. Um absurdo. Você estudar, pagar e na hora de receber o seu diploma, você não recebe, tá? Então, vamos prestar bem atenção, pessoal da faculdade. Não é só fazer propaganda, não propaganda, propaganda, para trazer aluno e depois na conta do recado. Tá certo? Quero mandar um forte abraço para Nova Ubiratã. Nova Ubiratã, nós temos lá o nosso jornalista, Daniel Silva. Esse Daniel Silva, ele é chique demais. Editor, produtor, câmera. nosso jornalista lá de Nova Ubiratã. Nós estamos aí com um trabalho muito bom. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Mutum, Nova Ubiratã, Nova Monte Verde, Rondonópolis, Barra do Garças. Graças a Deus, o site da Fara está expandindo para todo o estado de Mato Grosso. É uma força muito grande. Nós estamos aí trabalhando firmes para que Deus abençoe, que nós continuamos aí atravessando várias barreiras. Compartilhe as nossas lives, gente. Espero que o pessoal curte a nossa página. Segue a gente no Instagram. E também, eu quero também convidar a população de Várzea Grande. Amanhã é um grande dia, gente. Inauguração e entrega da maior obra de mobilidade urbana de Várzea Grande, Avenida Filinto Miller. Essa obra, ontem estive lá na Avenida, muito maravilhosa. É uma obra bacana demais. E eu quero convidar todos amanhã a partir das 17 horas aqui. Deixa eu ver aqui o horário certinho. Amanhã a partir das 17 horas, tá? A grande inauguração dessa obra na Avenida Filinto Miller é a entrega. E a partir, é no trevo, tá, pessoal? É no trevo, ali no posto Isabela, a partir das 17 horas da tarde. Você e toda a sua família é o nosso convidado especial, tá, gente? Forte abraço. Que Deus abençoe vocês. E atenção, prefeita de Alto Paraguai, Rosane Alves. Resolva urgentemente a situação dos servidores antes de chegar o pagamento próximo ao Natal, porque senão a senhora vai prejudicar o Natal de várias famílias aí, servidores públicos de Alto Paraguai. Resolva urgentemente essa situação. Quero dar os parabéns ao vereador doutor Fabrício, que está na luta com os servidores, que está na luta pela cidade de Alto Paraguai. Parabéns, vereador. Não tem medo de denunciar, tá? Muitos parabéns para o senhor. Gente, tchau para vocês, um forte abraço. Deus que abençoe vocês. Estaremos aí. Eu tenho novidades de Sinop também, tá? Que eu falei aqui do Carcaça aqui, do Alto Coço Piquiri. Parece ser novidades. Assim tiver novidades, eu falo para vocês, tá, pessoal? Tchau, gente! Forte abraço. Deus que abençoe vocês. Se Deus quiser 2020 com muita força, vamos aí estar juntos. Tá, pessoal? Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!